Boa tarde, turma. Olha aí, já estão feitos aí, ó. E agora com a nova versão aí, 2020, ó. A bordazinha agora, pra melhorar mais a visada, ó. Pra avisar ela fica melhor. Prendedor do celular. Pronto, ó. Quem quiser aí, ó, adquirir o seu, é só falar, ó, entrar em contato, que eu vou tá enviando aí pra vocês. É assim, ó, que ele fica, ó. Tem coisa melhor, ó. É assim, toma. A visada é essa aí, toma. Vou mandar um vídeo aí pra vocês. Alô. Quem quiser adquirir o seu, só é falar, entrar em contato aí. Tá tudo certo, viu? Já tá disponível aí. Olha aí, turma. A visada é essa. Tchau. 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 Pronto. Assim que fica Show de bola aí Quem quiser adquirir o seu Já estão à venda Quem quiser Só entrar em contato A nova versão aí 2020 Simples e prático Isso pra ir tudo Quem quiser